O nome dele é Hellblade e ele é dos mesmos responsáveis pelo Devil May Cry mais recente. O jogo vai ser de ação e exploração e é baseado na mitologia céltica. Nele a gente controla uma personagem que tem transtornos mentais, mais especificamente ansiedade e depressão. O game promete ser bem profundo e tratar a mente humana de uma maneira bem adulta. Ele deve chegar no ano que vem no PS4 e PC. Confere aí o trailer, até mais, valeu e tchau! This darkness is a disease, a rot, that takes hold and spreads to every part of me. And I fear I will follow in your footsteps. I am alone and scared. We beg for your guidance. Before the darkness takes me. I see you. No. No! Few would brave such a desperate journey into darkness. But it isn't bravery that drives Sinai. Sinai. Only those afraid of death would use such terms. Senua's fear runs far deeper. They know you're weak. Get up and fight. You're pathetic. Control the fear. Let it pass through. Remember his words. You're cursed. I'm not a spirit.